Pérola, materiais para limpeza e descartáveis oferece um atendimento técnico especializado com agendamento sem custo para as empresas ativas, ou seja, você fica despreocupado se precisar resolver algum problema de limpeza na sua empresa. A entrega é rápida com a data combinada no ato do pedido, viu? Pagamento facilitado para as empresas, pérola, materiais de limpeza e descartáveis. Fica na rua Melvin Jones, 571, na Vila Pisa, ali pertinho do Detran, viu? Pertinho do Detran, na Vila Pisa. Anote o telefone aí da Pérola, materiais de limpeza e descartáveis. Para você aí da sua empresa, que precisa, está sempre precisando dos materiais de limpeza aí na sua empresa, para a senhora, dona de casa, que tem ao longo da semana aquela limpeza normal do dia a dia, aquela cotidiana, aquela de todos os dias e aquela limpeza da sexta-feira. Aquela limpeza mais pesada, que a dona de casa dá aquela caprichada, investe mais na limpeza para deixar a casa limpinha, cheirosinha, para o final de semana, para a família estar reunida dentro de casa numa casinha limpinha, cheirosinha, gostosinha, não é mesmo? Então, tanto para a dona de casa, quanto para aquela empresa que precisa de materiais de limpeza, de descartáveis, Melvin Jones, 571, na Vila Pisa, pertinho do Detran, é o endereço da Pérola, materiais de limpeza e descartáveis. Anote o telefone aí, 30 33 19 10. Esse é o telefone da Pérola, para você fazer a sua encomenda. 30 33 19 10. 30 33 19 10. Ligue lá para fazer a sua encomenda. Você é dona de casa, você é empresário Pérola. Materiais de limpeza e descartáveis. A prestação de serviços mais importante do rádio, a voz do povo, Ivan Schutzer. Muito bem, 11 horas e 4 minutinhos, se ele tiver acordado ainda, se o bicho não desmaiou, ele vai contar para a gente a história aí das câmeras de vídeo, dos radares e da Câmara Municipal de Limeira, que tem sessão hoje. A turma vai lá hoje, Fedato? Pois é, Ivan, essa é a intenção de um grupo de pessoas que levaram multa, no Espântano principalmente. Isso está sendo encabeçado pela Associação de Moradores do Secap, que é o bairro vizinho ao Parque Novo Mundo. E o Adir Xavier, que é presidente da Associação dos Moradores do Secap, ele disse que recebeu muitas pessoas lá no centro comunitário, onde funciona ali a sede da associação, reclamando dessas multas da Luiz Pântano. Muita gente que mora no Secap mesmo tomou também multas ali na Luiz Pântano. E eles estão providenciando, promovendo aí um manifesto, um protesto, lá na Câmara Municipal. Hoje, a partir das 16 horas, o horário que começa a sessão da Câmara, tem hoje, que segunda-feira não teve expediente, então a sessão será hoje. E eles estão fazendo, então, um apelo para que o maior número de pessoas que levou multa ali na Luiz Pântano compareça para que eles possam reivindicar junto aos vereadores alguma forma de auxílio, né, Ivan, para que seja levantado aí algumas informações sobre o radar. Assim como nós, da Rádio Educadora, viu, Ivan, eles também pediram um balanço para a Prefeitura das multas daquele radar do ano passado, mas até agora nada. Nada. Assim como nós também estamos aguardando, né, você lembra disso, né? Lembro, você pediu lá, está esperando até agora, né, Fernando? É, já vai fazer um mês aí essa novela, né, Ivan, já está virando uma novela, né, com vários capítulos, inclusive, e a gente também está aguardando. E aí o Adir, ele comentou comigo hoje também, nós conversamos com ele, vamos ouvir a entrevista daqui a pouquinho, e ele falou para mim, falou, olha, mesmo sem eu falar nada, falou, a gente solicitou também um balanço das multas dos últimos seis meses, né, aí eu falei, assim, ah, beleza, você já tem? Não, não tenho, não. Então, estamos empatados, estamos na mesma situação, estamos aguardando este balanço aí para saber, né, Ivan, se teve realmente um aumento aí abusivo no número de multas e se aconteceu ou por que aconteceu. Enfim, nós conversamos então com o Adir Xavier, ele que, repito, é presidente da Associação dos Moradores do CECAP e vai contar para a gente como é que vai funcionar esse manifesto e também dar mais detalhes aí do que vai acontecer na Câmara Municipal hoje à tarde. Vamos ouvir, Ivan? Bom, Ivan, nós vamos conversar com o Adir Xavier de Almeida, ele que é presidente da Associação dos Moradores aqui do CECAP e é uma das pessoas que está encabeçando aí este protesto que vai seguir até a Câmara dos Vereadores na tarde desta quarta-feira. Adir, como é que surgiu essa manifestação, como é que surgiu esse movimento em prol aí das pessoas que tomaram a multa na Rua Lispântano? Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes. Surgiu através de redes sociais, a gente começando a acompanhar que teve muitos moradores aqui no bairro, nos nossos bairros aqui da região, que levou multa durante esses últimos quatro meses no radar aqui da Luiz Pântano. Então, a procura foi muito grande e a Associação de Moradores Nossa aqui do bairro da CECAP resolveu estar fazendo esse movimento na Câmara Municipal hoje a partir de 16 horas na sessão da Câmara. E como que vai acontecer? Vocês vão sair de um ponto estratégico ou vocês vão se encontrar na Câmara? Explica melhor para quem quiser também tiver interesse em participar, quem tomou multa ou conhece alguém que tomou multa ali na Rua Lispântano. Então, o convite que a gente está fazendo, a gente vai estar esperando em frente à Câmara a partir de 16 horas. Quem quiser estar lá junto com a gente para reforçar o movimento, vamos estar conversando com os vereadores para que eles nos ajudem a intervir. E o prefeito, o secretário, revê essas multas, porque não tem lógica essas multas. Teve pessoas que moram aqui no bairro que levou nove multas dentro desses dois últimos meses. Vocês têm ideia de quantas pessoas ou o que chegou até vocês, mais ou menos, você sabe nos dizer quantas pessoas tomaram multa? Ou esse número vem crescendo a cada dia que passa? A ideia a gente nem tem, viu? Porque só na sexta-feira a gente recebeu mais de 20 pessoas aqui na nossa Associação de Moradores fazendo a reclamação dessas multas. Então, eu acredito que, nossa, umas 300 pessoas para lá. pessoas do bairro aqui, volto a repetir, que levou nove multas. Teve um rapaz que trabalha com entrega de produto químico na cidade, anda a cidade inteirinha, não levou multa em nenhum radar. E no carro particular dele, ele levou nove multas nesses últimos dois meses. E, além disso, vocês têm também fotos e outros materiais aí sobre uma equipe da Prefeitura mexendo nos radares, sendo que, segundo o secretário Rodrigo de Oliveira, isso é impossível até porque só o Inmetro mexeria. Mas vocês estão levando também esse material para poder usar aí como um artifício? Sim, imprimimos as fotos, que teve um morador que trouxe para a gente aqui, foi filmado, colocamos nas redes sociais tudo, eles mexeram e, infelizmente, eles falam que não mexe, mas nós temos provas suficientes para isso. Bom, então, o movimento vai ser hoje na Câmara. Vocês já conversaram com algum vereador? Já tem a sinalização de algum vereador que vai ajudar vocês? Isso já aconteceu ou hoje vai ser uma primeira conversa? Tivemos uma conversa com o doutor Rafael. Tanto é que ele falou que conversou com o Rodrigo de Oliveira, com o secretário, e ele falou que o laudo está tudo ok. Infelizmente, o que a gente vai estar colocando para os vereadores? Que não está ok, né? É que esse laudo está furado, porque é impossível tanta multa dentro de dois, três meses para cá. E a Associação de Moradores também, Ivan, entrou com um pedido, um ofício, junto à secretaria, pedindo o levantamento dos últimos seis meses dessas multas. E tiveram algum retorno? Até agora, ainda não. Apesar que faz dez dias que a gente protocolou isso aí. Bom, então, movimentação a partir das 16 horas, em frente à Câmara Municipal. Quem tiver multas aí relacionadas à Luiz Pântano, pode comparecer, procura por vocês lá na frente. Vocês vão montar aí um grupo para poder levar esse protesto, esse manifesto até os vereadores. Sim, quem tiver multa, compareça à Câmara, para fortalecer esse movimento da gente, que a gente vai estar lá na frente a partir das 16 horas, aguardando o pessoal. Muito obrigado, Adi. Obrigado, estamos à disposição. Bom, conversamos então com o Adi Xavier, ele que é presidente da Associação de Moradores do Bairro do Secap, e está à frente aí desse movimento sobre as multas, né, da Luiz Pântano, e hoje terá esse protesto na Câmara Municipal. João Vitor Fedato, para o A Voz do Povo. Pois é. Daí, Fedato, daí que a gente ouve essas coisas. Ouvimos o Rogério, né, que tem gravação com o carro na casa dele, no dia e na hora em que tomou a multa, né. A gente conversa com a Adir aí, falando das tantas e tantas pessoas que procuraram a Associação de Moradores lá da Secap, né. Pessoas que tomaram seis, sete multas seguidas. A autoescola que tomou duas multas ali, a autoescola que fica na frente do radar tomou duas multas. A gente ouve toda essa história aí e a gente tem que fazer alguma reflexão. Primeiro, ninguém aqui, nós aqui da Rádio Educadora, em particular aqui do A Voz do Povo, que a gente fala por nós, né, ninguém aqui é contra radar na cidade. É preciso fiscalização de trânsito. A gente, aliás, pede, a gente cobra mais fiscalização no trânsito para conter as tantas imprudências e tantos problemas que acontecem no trânsito da nossa cidade com pessoas feridas, com pessoas mortas. Então, é preciso que haja fiscalização para coibir os imprudentes, os insensatos, né, os inconsequentes. Você tem que coibir as ações desse tipo de gente. O radar tem que estar lá para coibir o excesso de velocidade, aqueles que não respeitam a legislação de trânsito, né, ainda mais naquele local. Aquele radar foi colocado lá, eu acompanhei essa história, né, foi uma reivindicação. O radar foi colocado ali há alguns anos, não sei quantos anos que esse radar está lá, mas já faz um bocado de tempo que esse radar está lá. O radar foi colocado lá porque a população da CECAP, a população do Novo Mundo pediu para colocar o radar ali porque várias pessoas foram atropeladas ali naquele cruzamento. Várias. Teve morte, teve gente que morreu atropelado naquele cruzamento lá. Então, os moradores da CECAP pediram o radar lá. A gente está sendo contra o radar? Não. Então, o radar tem que ficar lá para evitar que algum maluco atropele mais alguma pessoa, mate mais uma pessoa ali, como já aconteceu. A gente não é contra o radar ali no local. A gente não é contra o radar em lugar nenhum. A gente não é contra a fiscalização do trânsito exercido pelos agentes do trânsito aqui da cidade de Nimeira. De jeito nenhum. Tem que fiscalizar. Tem que multar, sim, aqueles que merecem ser multados. Tem que autuar aqueles que não cumprem com as regras, enfim, do trânsito na cidade de Nimeira. Agora, aí está estranho. Gente, mas qualquer um percebe, qualquer um está vendo que tem um negócio esquisito ali. Nós falamos com um rapaz aqui que é motorista profissional, agora há pouco. Motorista profissional, morador ali na CECAP há 32 anos. Passa, é caminho da roça dele, passa ali todos os dias. Nunca tomou multa no mês de dezembro, toma sete. Como pode? Está esquisito, está estranho. Qualquer um está vendo que esse negócio não está certo. E por aí vai um monte de gente que tomou lá seis, sete multas. Isso tudo no mês de dezembro. Tudo no mês de dezembro. Aí o secretário fala, não, ninguém põe a mão no radar. Não, 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 não. Ali o Inmetro aferiu, ninguém mais põe a mão. Ele falou isso num dia, que no dia seguinte o radar estava lá. Estava todo mundo no radar, lá mexendo no radar. Tem coisa estranha. Tem coisa esquisita, Fedato. É, é o número individual de multas tomadas. É a falta do balanço de multas que já foi solicitado há quase um mês. É a questão de não pode mexer no radar, mas no outro dia foi mexendo. Está mexendo. Oi? Não pode mexer, mas está mexendo. Mas está mexendo, não só nesse, né, Ivan? Não só nesse. Não só nesse, como a gente já recebeu várias fotos de outros radares também, de pessoas autorizadas. Não sabemos, né? Ou não. Porque ninguém fala, né? Autorizadas ou não. Ninguém fala se é ou não, né? Mexendo no radar. O secretário falou que só quem põe a mão no radar é o pessoal do Inmetro. Pois é. Nenhuma imagem que a gente viu tem alguma sinalização, alguma caracterização que seja pessoas do Inmetro, né, Ivan? Pois é. Até que prove o contrário. Enfim, são vários fatores e vários pontos, né, Ivan, que se você somar tudo, a coisa passa de estranha a tenebrosa, né, Ivan? Porque realmente é muito preocupante. Como que um cara que passa ali todo dia, até novembro, não tinha tomado nenhuma multa e de repente só em dezembro ele toma sete. E ainda com o carro na garagem em uma dessas multas. Então, realmente, precisa de explicação, precisa dar uma satisfação a esses... E repetimos, né, Ivan? Não é a Rádio Educadora, não é o Ivan, não é o Fedato. É a população, é as pessoas que tomaram a multa ali, né? Precisa dar uma satisfação a essas pessoas que dependem da carteira de motorista para poder trabalhar. Quem tomou multa e quem não tomou. Claro. Porque você começa a desconfiar de tudo. O cidadão fica desconfiado. Tem gente que mora do lado ali, Ivan, e está fazendo um caminho alternativo para não passar mais ali. Então, assim, a desconfiança que tem, né, que a população tem ali com aquele radar agora, faz com que o cara que mora do lado, é muito mais fácil ele descer por ali, e como o Rogério falou há pouco, né, para acessar a saída lá da CECAP, ele tem que dar uma volta lá pela rua da imprensa para poder desviar deste radar. Enfim, é lamentável a situação, né, Ivan? É no mínimo lamentável, porque as explicações poderiam resolver muita coisa, né, nesse caso. Muito bem. Então, hoje, quatro da tarde, o pessoal vai tentar reunir um número de pessoas lá na Câmara Municipal. Não sei se adianta muita coisa, se resolve muita coisa, né, mas, enfim, o pessoal vai procurar, o pessoal vai para a Câmara hoje, não é isso? Vai, às quatro horas da tarde. Eles até pediram para a gente reforçar, né, ao vivo, para quem conhece ou quem tomou multa ali na Luiz Pântano de dezembro até agora, que vá lá, né, se for possível, que vá até a Câmara, leve a multa, se for mais de uma, que leve todas, para poder juntar o maior número de pessoas e ver se eles conseguem algum tipo de auxílio ali da Câmara Municipal, dos vereadores, para ver se conseguem, pelo menos, ter uma explicação do que aconteceu ou do que possa estar acontecendo. É, a gente precisava ter uma explicação, todos nós, quem foi multado e quem não foi. Eu não fui multado lá. Fedato não foi, mas teve um monte de gente que foi. E numa condição estranha, cada história é esquisita, né? Essa do rapaz, então, ter o carro na garagem no dia em que foi multado, essa daí, pronto, essa daí já deixou mais pulga atrás da orelha da gente do que já tinha, né? Então, poxa, a gente precisa até confiar. É para ter radar, é para ter radar, é para ter radar, precisa fiscalizar, precisa fiscalizar, precisa multar, precisa multar. Claro que precisa ter um monte de gente fazendo loucura no trânsito, aí tem que meter a caneta nesses malucos, né? Então tem que fiscalizar, tem que ter radar, tem que ter multa. Mas espera um pouquinho, a gente precisa confiar no sistema. Não é? O cidadão tem que confiar no sistema. Esse negócio funciona direito ou não funciona direito? Ou é em cima das coxas? Como é que funciona esse negócio aí? É sério? É direitinho? É rigoroso? É certinho? Ou é em cima das coxas? Porque aí, se é em cima das coxas, todo mundo vai ficar desconfiado, ninguém vai acreditar mais, ninguém vai confiar mais em coisa nenhuma. Esse é o problema do Brasil, aliás. Ninguém mais acredita em nada, ninguém mais confia em coisa nenhuma nesse Brasil aqui, por causa disso. Por causa de coisa mal explicada. É o que nós estamos... Esse aí está muito mal explicado. Esse está cheio de explicação que a gente não entende, que a gente não consegue compreender, a gente não consegue aceitar. Então alguém tem que se explicar bonitinho, direitinho aí, para esse povo que tomou multa e para quem não tomou também. Muito bem. Ô Fedardo, daqui a pouco você volta? Volto, volta. Só para... Se você não dormir, né? Não, vou dormir não. Fica tranquilo. Até porque eu estou dirigindo, estou bem esperto aqui. Não, você não vai dormir, você vai desmaiar, velho. Não, agora não. Agora não. Só para ficar bem claro, hoje é 14 de fevereiro, né? Muito antes. É. Não. Eu passei a 20 por hora lá hoje, viu? A 20? É. É, não dá para passar nem a 30, né? Não, eu passei a 20. Então gravemos. Tá certo. Valentine's Day, 14 de fevereiro, passei a 20 por hora. Muito bem. Dia mundial do amor. É. Tá amando, Ivan? Hoje você vai amar o travesseiro, fala a verdade. Olha. Você vai tascar uns beijão no travesseiro hoje? Pensa num cara bom de cama, Ivan. 11 horas e 21 minutos agora. Sabe por que a Agnaldo Eletrônica? Olha, a Agnaldo Eletrônica é o seguinte, ó. Na Agnaldo Eletrônica, o pessoal lá conserta TVs, aparelhos de som, máquinas de café, monitores, recíveis, enfim. Eletrônicos e eletrodomésticos. A Agnaldo Eletrônica conserta. Aí você vira pra mim e diz assim, ah, mas e daí, Ivan? Qualquer um faz isso. É, aí é que você se engana. Porque na Agnaldo Eletrônica, o seu aparelho, seja ele o seu eletrodoméstico, seja ele o seu eletrônico, equipamento eletrônico, ele vai ser avaliado por técnicos treinados nas fábricas, né? Não tem professor Pardal, não. É gente que foi treinado nas fábricas técnicas, treinados nas fábricas, não tem nada de professor Pardal e só vai receber peças originais. Na Agnaldo Eletrônica, o seu eletrodoméstico, o seu equipamento eletrônico, não vai receber nada de paralelo, de xing-ling, não, viu? É, por isso, Agnaldo Eletrônica, retirada e entrega grátis, orçamento sem compromisso, pode levar lá, pode ligar pro pessoal, o pessoal vai fazer um orçamento sem compromisso pra você, viu? E tem mais. Quer saber de mais? Pois tem mais. Só Agnaldo Eletrônica tem mais de 36 anos de experiência. Sabe o que é isso? Mais de 36 anos de experiência. Só, só quem tem mais de 36 anos de experiência é porque tem muita competência. Ah, concorda comigo ou não? Claro, quem tem mais de 36 anos de experiência é porque tem muita competência. É Agnaldo Eletrônica, na Rua Tiradentes, 1075, e esse é o telefone que você vai anotar agora pra quando você quiser fazer um orçamento sem compromisso, o 3441-4311. 3441-4311, Agnaldo Eletrônica. Tem o Zap também, manda o Zap lá pra rapaziada, no 97402-1413. É o Zap da Agnaldo Eletrônica, 97402-1413. Agnaldo Eletrônica, mais de 36 anos de experiência. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2viaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais pra saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Semana Havan de produtos Tramontina. Ofertas que você só encontra no fevereiro dos preços baixos. Faqueiro Búzios de 69,90 por 49,99. Jogo de panelas 7 peças Paris Tramontina de 399,90 por apenas 10 vezes de 24,99. É muito barato! Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Fevereiro dos preços baixos Havan. Corra e aproveite. Havan, tudo num só lugar. Nesse feriado estaremos atendendo. Educadora! Promoção, fique em dia com a sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a mil reais pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano, eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção, fique em dia com a sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização. Demitidos pela Mafra e capitalização. Susep número 15414-0017221-21294. Regulamento completo no site www.gruporopostor.com.br. Para tudo! Para o carro. Para de falar ao celular. Para de falar com o vizinho. E presta atenção nesse preço da Casas Bahia. Apenas 999 numa geladeira Electrolux. É de parar o trânsito. Tá muito barato e fácil de pagar. É a geladeira Electrolux que você tá querendo. E aqui ela sai por apenas 999 em 14 vezes. Sem juros no cartão Casas Bahia. É preço que só a Casas Bahia tem. Para tudo o que você tá fazendo. E corre pra Casas Bahia pra aproveitar. Educadora! O verão está aí. E com ele, muito calor e chuva. A Unimed Limeira alerta. É hora de redobrar os cuidados com a dengue. Combater o Aedes aegypti é prevenir a dengue, o chikungunya e o zika vírus. Essas enfermidades provocaram mais de 700 mortes em apenas um ano. Dê um basta. Acesse nosso site e saiba como fazer sua parte. UnimedLimeira.com.br Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Savenhago Limeira. Vamos surpreender você. Passa lá. Terça e quarta tem faça-feira com super economia e qualidade. Você não pode perder. Só tem oferta boa. Aproveite. Alcatra com maminha, quilo 18,50. Batata de primeira, quilo 1,49. Guaraná Antática ou Pepsi, 1,5 litro, 3,49. Parcele em três vezes no cartão Savenhago. Vamos surpreender você com uma loja moderna e completa. Savenhago Limeira. Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 4005. Passa lá. Muito mais que rádio educadora. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos nove meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra febre amarela. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Voz do Povo, Ivan Schutzer. A Voz do Povo e a Vão de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 28 minutos, 11 e 28. Este programa é a Voz do Povo, o autêntico, o legítimo, o mais antigo programa do Rádio Limeirense, que sá do Brasil. E só eu falei até agora? Não. Eu quero saber o que o povo está falando também, senão não é a voz do povo, né? Se só eu ficar falando aqui, bababá, 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 não é a voz do povo, é a voz do Ivan. Então muda o nome desse programa, a Voz do Ivan, a Voz do Fedato. Mas é a Voz do Povo, então vamos ver o que o povo está falando. O Sandro, o Sandro mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, ô Ivan, você está falando aí de multa? E das contas de água absurdas que o povo estava recebendo, o que aconteceu? Pois é, Sandro, boa pergunta, ninguém fala mais nesse assunto. Aliás, na época eu falei aqui, a Câmara criou, lembra que a Câmara criou uma comissão, a Câmara chamou o povo para ir lá, os vereadores falaram, venham até minhas, vinde a minhas criancinhas, porque delas será o reino de Deus, né? Então, os vereadores lá da Câmara Municipal chamaram o povo para ir lá, para levar as contas e não sei o quê. E eu falei aqui, eu falei, gente, isso aí não vai dar, é nada, porque a Câmara não tem condição de fazer um trabalho, uma apuração técnica, técnica, não é na base do olhômetro, não é na base do axômetro. Tem que fazer uma apuração técnica do que está acontecendo nesse programa. A Câmara não tem condição de fazer isso. Então, criaram uma comissão, Sandro, já que você me perguntou, criaram uma comissão, o povo levou conta lá para reclamar lá na Câmara, eles pegaram as contas do povo, passaram para a BRK Ambiental, e não se fala mais nisso e pronto, acabou. Está desse jeito o negócio, viu? Esse é o Sandro Marques, que mandou uma mensagem para a gente aqui. O Paulo Gachim, lá do aeroporto, fala assim, Ivan, quarta de cinzas. Cinzas, por quê? O que eu falei? Eu falei outra coisa? O que eu falei? Eu falei quarta do quê, ô Paulo? Paulo Gachim do aeroporto, eu não sei se você está confirmando que hoje é quarta de cinzas, ou se você está me corrigindo, porque talvez eu tenha falado alguma coisa errada aqui. Quarta de cinzas, se eu falei outra coisa, perdão, viu? Como é que é? Tem mais uma mensagem aqui. Onde eu moro, tem uma casa com um carro velho, e na rua tem como mandar alguém para ver isso? Com essa chuva é muito perigoso, com dengue. Está mandando uma mensagem, rapaz, fala nisso, está chovendo, hein? Está caindo uma aguinha mais ou menos aí, aliás, previsão era para isso mesmo, previsão do tempo era para isso mesmo. Está caindo uma água mais ou menos aí. Mas você precisa mandar o nome da rua direitinho para nós aí, mais ou menos, onde que está esse carro aí, para a gente saber como é que faz, como é que não faz, para ver o que pode fazer lá. Aí um amigo mandou, o Rodrigo mandou um vídeo para mim aqui, eu acho que é o Rodrigo, estou imaginando que seja o Rodrigo, só tem a foto dele aqui, não tem o nome dele, eu acho que, se eu não estou enganado, é o Rodrigo, que me mandou um vídeo de uma menina, semana passada, teve um pai que foi levar uma menina, fez uma peregrinação, foi levar uma menina no hospital humanitário para ser atendido lá, ele chegou às 11 horas da manhã, quando era 4 horas da tarde não tinha sido atendido, ele gravou um vídeo, colocou na internet, deu uma repercussão, né? E coisa ilosa. Eu coloquei até na minha página no Facebook esse vídeo do rapaz que levou a filha dele. A filha dele estava com um problema, ele levou no hospital e não conseguiu ser atendida. Hoje ele levou a filha na casa da criança, lá no hospital da criança, aliás, que casa da criança? No hospital da criança ele levou a filha dele hoje, né? E tem, de novo, tem um vídeo dele aí na internet, não conseguiu ser atendido na... A menina não é atendida no hospital da criança, a menina não é atendida na Santa Casa, A menina não é atendida na humanitária. Você sabe o que a menina tem? Qual é o problema da menina? Ela tem um problema no pé lá, ela mostra no vídeo, ele mostra o problema da... Uma pequena ferida lá no pé da menina, é uma bolha lá, né? Parece ser um olho de peixe, que os antigos chamavam de olho de peixe. Tinha gente que tinha olho de peixe, né? No pé era um problemão antigamente isso daí, né? Foi ontem o negócio? Foi ontem, né? É o Rodrigo mesmo que está mandando aqui, disse que foi ontem que ele fez esse vídeo aí. Foi lá no hospital da criança. A menina tem um olho de peixe. Aí eu estou perguntando aqui no Facebook, pera um pouquinho, a saúde pública de Limeira não consegue dar conta de um olho de peixe no pé de uma criança? Então nós estamos lascados, estamos no mato sem cachorro. Imagina um cara que pegar uma gripe, então se um olho de peixe eles não conseguem curar? Pegar uma gripe, pegar uma dengue, está morto. A saúde pública de Limeira não consegue dar conta de um olho de peixe no pé da menina. Está aí na internet o vídeo, para quem quiser ver, está rodando aí nas redes sociais, viu? Então, o pessoal mandou para a gente aqui, o Rodrigo mandou para a gente, eu coloquei no Facebook, na minha página do Facebook, e se eu conseguir falar com esse pai, se eu conseguir encontrar com esse pai, eu vou falar porque esse pai está desde a semana passada correndo para lá, para cá, com essa menina com o olho de peixe no pé. Falaram que é o olho de peixe, vai saber se é também, não sei se é. Vai saber se é. Mas não deve ser coisa muito grave, deve ser uma coisa que, uma pequena cirurgia num ambulatório, numa clínica aí, como por exemplo do AME, dessas tantas clínicas que a prefeitura tem aí, dá para fazer isso, cirurgia simples, a menina enfaixa o pé, a menina vai embora para casa rapidinho. Eles não conseguem fazer, desde a semana passada estão rodando por aí, não conseguem fazer. Bom dia, Ivan, a lotérica da Avenida Laranjeiras está aberta. Me mandaram uma mensagem aqui, aliás, essa lotérica da Avenida Laranjeiras estava aberta no sábado também. Bernadette Grupo, da Boa Vista. Bom dia, Ivan, é a Bernadette Grupo da Boa Vista. A lotérica aqui da Boa Vista abriu às 8 horas da manhã. Muito bem. Lotérica do Novo Mundo está aberta desde as 8 horas. Muito bem. Então, tem a lotérica aberta hoje na cidade, sim. As pessoas estavam perguntando agora há pouco aqui se tinha ou não tinha, né? Então, tem gente informando que já tem lotéricas abertas desde as 8 horas da manhã na cidade de Limeira. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Mais um aninho juntos, Bodas de Topazio, será? 27 aninhos juntinhos? Ah, sim, preciso cantar parabéns aqui, o Carequinha. Chama o Carequinha para a gente aí. Chama o Carequinha para a gente. Inês Gomes da Silva Macan e Gilmar Mendes... Não é aquele, hein? Gilmar Mendes não é aquele, pelo amor de Deus. Não faço confusão. Esse é o Gilmar Mendes Macan. Não confunda com aquele lá de Brasília. O Inês Gomes da Silva Macan e Gilmar Mendes Macan, completando 27 anos juntinhos. 27 anos de casadinhos. Olha que bacana. Que data bonita. Parabéns. Muitas felicidades ao casal. Que vocês permaneçam assim, nesta bela união, pela eternidade, né? Por anos e anos. Enfim, parabéns para Inês Gomes da Silva Macan, para o Gilmar Mendes Macan, completando 27 aninhos de casados. Olha que bonito. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário. Que Deus me dê muitas venturas e paz e que os anjos digam amém. Parabéns, 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 para você. Esse é o aniversário. Parabéns, então, para Inês Macan, para o Gilmar Mendes, que não é aquele. Não confunda com aquele lá. Gilmar Mendes, casados, 27 aninhos, completando hoje. O Zuin, lá de Iracemápolis, Bom Dia Ivan, todos os canais de TV analógicos foram desligados. Certo? Errado. Menos um, canal 21, que passa o dia todo programação evangélica. Consegui explicar? Um abraço. Todos os canais de TV analógicos foram desligados. Menos um, canal 21. Ué, que estranho, não, Zuin? Como que pode? Se todos os canais analógicos foram digitados, foram desligados, como que o canal 21 não foi? É só em Iracemápolis que acontecem essas coisas, o Zuin? A Iracemápolis acontece só aí que acontecem essas coisas? A da Avenida Campinas também está aberta, está dizendo aqui a Maria Nersilha. Obrigado, Maria Nersilha. Lotéricas abertas pela cidade na manhã de hoje. Ô, 21-13-50-20. Alô, bom dia. Bom dia, vai. Bom dia, quem fala? Geraldo, no Jardim Aeroporto. Geraldo? É, Jardim Aeroporto. Do Jardim Aeroporto. Você está bom, Geraldo? Deus a Deus. Aí, olha, a chuvinha, parece que já está bom. Ô, rapaz, está chovendo ainda aí? Tá, tá. Então, tá bom. E aí, o que você conta, Geraldo? Eu vou, estou tentando ligar para você sobre o negócio de radar. Hum. Então, o inédito, ele pode aferir uma vez por ano. Hum. Então, quando o radar vai entrar na operação, ele tem que vir para aferir o radar, para aferir a funcionar. E quem faz o treco no posto, na estrada, para pegar os dados e tudo, ele não pode mexer se mantiver um registro do inédito em contato. Então, eu tenho a carteira com o número do registro no lacre. Hum. Eu sei porque eu trabalhei com o negócio daquele balanço de, sabe, essa máquina de moecafé? Hum. Sei. Então, eu trabalhei com isso daí. Então, eu era registrado, tinha a carteirinha, dei bem, para fazer a seleção, tinha o arame, e o lacre e o número do alicate de lacre, era colocado no alicate. Aí, pensava o chumbo, saía o número do registro mesmo. Então, se o Rodrigo falou que ninguém mexe no radar, ele está falando totalmente só besteira. Porque quem mexe daí é autorizado pelo inédito. Porque ele tem que ter um lacre para fechar lá. Pois é. Entendeu a coisa que funciona? Pois é. Então, Geraldo, tem gente mexendo lá. Alguém mexeu. Abriu, mexeu. E esses amarelinhos, e esses que são os agentes de trânsito, eles vão para proteger o cara lá. Porque você já sabe, está sabendo que derrubaram dois postinhos ali. Que não que segura o radar, que segura a ligação de força dele, né? Sei. Está sabendo? Sei. Está sabendo que derrubaram dois postinhos já? Ah, derrubaram dois, é? Dois, um em frente da Garecha Limeire, que é na Laro Corrêa, e outro atrás da Almequempo. Eu passo em frente todos os dias, fim de exagismo. É. O radar derrubaram esse fim de semana. Ah, é? Tem que dar, Laro Corrêa. Sim. O postinho. Hum. Então, não está funcionando. Mas, olha, eu passo uma linha que eu vou pela... Faço o Cê do Centro, que passa em frente ao postinho lá, que está com o Cê do Centro, que o dia já dá, né? Eu passo a 35 por hora. Hum. Se alguém passa a 35 por hora, não vai gravar a Luscanos, se ele quiser dar muita, porque tem alguma coisa de errado. Porque os carros que tem em Itacoaco, como é o pessoal de Fran, que é escolar, tudo, eles tem em Itacoaco e é ferido. Eles pagam R$ 150,00 para ferir todo o ano, todo o ano, todo o semestre, porque eles já são todos os semestres. Paga R$ 150,00 para ferir. É que eles mexam em dois lugares para ferir o São Itacoaco. Onde que é que cê falou que caiu, que derrubaram o radar? Derrubaram, é... Sabe a antiga... Ah, já vai ver a Luscanos aqui na Lua do Correio, né? Sei. É, ele pega o doceano. É. Derrubaram o postinho dele. O radar. Não o radar. Derrubaram o postinho. Seguir a ligação de energia. Hum. E atrás dá um tempo. Aquela baixada amigerada que vira e mexe. É, tem a gente que morria lá. E, mas isso foi agora, esse, esse, no Carnaval? Não, esse da Lua do Correio foi em 15 de semana. É. Atrás da Unicamp, cê falou? Da Unicamp. É uma descida lá, da... Do Parque da Criança, lá. Ah, tá. É, Parque da Criança, sei. Quer dizer que... Até a descida lá. Já derrubaram ele também. Eu assinei lá. Derrubaram a... A energia... O postinho não é o radar. É, o radar não. O radar é que está claro, né? É. Mas derrubaram o postinho. O postinho que leva energia elétrica para o radar? É. Ah, mas então não está funcionando. Não. E aquele um da rotatória da navete, aí da CBOC, sabe? É, sei. De novo, o zero? Sei. Não está ligado também, não. Isso é certo que eu passo todo o santo. Duas vezes por dia, eu passo ali. Caramba. Entendeu? Então, a coisa está meio mal contada mesmo. A história está meio mal contada. Não, porque quem mexe no radar, que é uma empresa que vai manutenção em peça, né? E puxa o cabo lá de computador e tudo, pode mandar para o sistema que fica na viatrinha deles, lá na... Não sei se é o Fiorino, o que que é, sabe? Manda para lá para eles fazer empreendimento, para fazer empreendimento, para mandar para a prefeitura. Tá bom. Tá bom, Geraldo. Porque eles têm autorização, e para eles mexer, tem que ter autorização e tem que ter no ar. Tá certo. Obrigado, meu amigo. Isso daí não pode mexer. Tá bom. Tá bom. Obrigado, um abraço. Tchau, Tchau, Tchau. Na Vini Calçados, você vai encontrar preço justo de verdade, viu? Ah, tem que passar lá, sim, pela Vini Calçados. Se você não conhece, tem que conhecer para aproveitar todas as promoções da Vini Calçados. A Vini Calçados tem sempre uma promoção para você, tem sempre uma promoção para toda a sua família. Porque a Vini Calçados é uma loja completa, que calça toda a família, com produtos e qualidade, com marcas, com as melhores marcas do mercado e com preço justo de verdade. Olha, passando lá pela Vini Calçados, entre, vá conhecer se você não conhece ainda, vá conferir se você já conhece, todas as promoções que a Vini Calçados tem para você. Ali na Avenida Nelson, Aparecido do Nascimento 837, na rotatória do Graminha. Você que passa todo dia aí na rotatória do Graminha, dê uma paradinha. Vá conferir as grandes promoções que você vai encontrar, só lá, na Vini Calçados. Loja completa, que calça toda a família, com produtos e qualidade, com as melhores marcas do mercado e com preço justo de verdade. Avenida Nelson, Aparecido do Nascimento 837, na rotatória do Graminha. Veja, você que está conectado na internet, veja, você que não está conectado na internet, ouça o vídeo que eu coloquei na minha página no Facebook, o Tiago Carvalho baixou, o pai que levou a menina no Hospital da Criança para ser atendida e neca de pitibiribas. Tá aí, pessoal. Mais um descaso. Não consegui atendimento de novo. Lembra do caso da Eduarda, que foi a humanitária, que foi a Santa Casa e não conseguiu atendimento? Pois é. Hoje eu vim ao Hospital da Criança. Ficamos aí por quase mais de uma hora, foi mais de uma hora, tá? Tá aqui a senha. Tá aqui o pé da Eduarda. Diz que precisa de uma cirurgia, coisa e tal, tem que levar para o pediatra cirurgião. E encaminhou ela de volta para o posto. O posto manda para a Santa Casa, Santa Casa manda para o posto. Fui na humanitária, fui no Hospital da Criança e não consigo a solução para o problema do pé da Eduarda, tá? A gente conseguiu fazer um curativo, tal, aquele dia, mas inflamou novamente, tá aí. Diz que é um olho de peixe, uma coisa assim, tá encravado. Ela não consegue andar. E aí eu tô gravando mais esse vídeo, tá? Precisei implorar para o médico fazer um encaminhamento, fazer alguma coisa, mas ninguém faz nada. Eu não sei mais para onde ir. Eu vou na Secretaria da Saúde, tá? E aí a gente vai ver como vai resolver isso daí. É, essa aí é a história. Os caras não conseguem resolver o problema de um olho de peixe no pé de uma menina. É assim que tá a saúde pública de Limeira. Olha, o seu carro é seu patrimônio, você sabe, não é isso? Por isso você tem que cuidar bem do seu patrimônio, você tem que cuidar bem do seu carro. Na DiagCenter Oficina Mecânica, leve seu carro para passar pelo checklist da DiagCenter e assim você vai garantir a sua segurança, você vai garantir a segurança da sua família, viu? A DiagCenter testa e revisa mais de 50 itens de seu carro. A DiagCenter faz manutenção em transmissões mecânicas ou automatizadas, em injeção eletrônica, airbag, freios, embreagem. A DiagCenter troca óleo e filtro do seu carro de acordo com as especificações técnicas de cada montadora e faz limpeza de ar-condicionado, viu? A DiagCenter conta com equipamentos de última geração e trabalha com um sistema informatizado de controle histórico das manutenções de seu veículo. Cada vez que seu carro passar pela DiagCenter, tudo vai ficar registrado lá nos computadores da DiagCenter, que está equipada para atender a todas as marcas, a todos os tipos de veículos, viu? Faça uma revisão do seu carro e rode tranquilo com o padrão de segurança, com o padrão de qualidade, com a garantia da DiagCenter, que fica ali no Jardim Ouro Verde, na rua Vicente de Felice 475. Vicente de Felice 475 no Jardim Ouro Verde, é DiagCenter. A prestação de serviços mais importante do rádio. A voz do povo. Ivan Schutzer. Ivan, arroba, educadoram.com.br É, esse aí é meu e-mail, pode mandar e-mail para mim aqui também, viu? Olha aqui, preciso chamar o carequinha para cantar parabéns de novo. Sabe quem está fazendo aniversário hoje? Hoje? Quem está fazendo aniversário? Dona Elvira. É, Dona Elvira Aparecida de Lima está fazendo aniversário hoje. Quem está fazendo aniversário hoje? Maria Rosa Barolo está fazendo aniversário hoje. Sabe quem que me contou que as duas estão fazendo aniversário? A Luciana Barolo foi quem me contou, viu? É, Dona Elvira é a mamãe da Luciana, né? Por isso que a Luciana me contou que a Dona Elvira, a mamãe, está fazendo aniversário hoje. E também está fazendo aniversário hoje a irmã da Luciana, a Maria Rosa Barolo. Então, para a Maria Rosa e para a Dona Elvira, aniversário antes de hoje, as nossas homenagens. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns, meu seu aniversário. Que Deus lhe dê muitas venturas e paz. E que os anjos digam amém. Parabéns, 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 parabéns. Que seu aniversário. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar. Parabéns, parabéns para a Dona Elvira. Parabéns para a Maria Rosa. 11 e 50. Muitos mais que rádio, educadora. Na Educadora, Limeira em um minuto. Educadora. Notícia. Agências bancárias de todo o país vão reabrir a partir do meio-dia desta quarta-feira de cinzas. Após terem ficado fechadas durante o feriado prolongado de carnaval. As contas de consumo, como água, energia, telefone e carnês que tiverem os dias 12 ou 13 de fevereiro, como data de...